Vamos agora às informações do mercado da mandioca com Fábio Isaías Felipe, um apoio do SINP e da ABAN. Mercado de Mandioca. Oferecimento SINP e ABAN. Olá, agora a nossa conversa é sobre o mercado dos derivados da mandioca. Bom, começando pelo mercado de fécula, na semana passada tivemos uma melhora na procura pelo derivado. Na verdade, essa melhora já vem ocorrendo há algumas semanas, porém na semana passada refletiu em maior liquidez também, saindo mais negócios. Embora os números mostrem, os números do CPE mostrem que a produção no agregado anual cresceu 9,2%, o consumo de fécula também tem crescido em igual intensidade. Isso muito atrelado à melhora na atividade econômica, conforme alguns números da Confederação Nacional da Indústria. E números esses que o IBGE também ilustraram em junho, que mostraram uma melhora também, um crescimento na produção industrial. Bom, essa demanda pela fécula, ela veio de vários segmentos compradores, porém notamos ali que os segmentos, setores industriais, tiveram mais ativos, inclusive buscando maiores volumes do derivado. Na semana passada, houve uma queda na produção de fécula, no geral, muito em razão da menor disponibilidade de mandioca, da oferta, muito em função de clima. E claro, também notamos um menor rendimento na indústria. Sendo assim, tem havido uma certa dificuldade em repor os estoques, que estão 27% mais baixos nesse ano, se comparados a igual período do ano passado. Assim, não teria como ser diferente. Os preços da fécula subiram. Para se ter uma ideia, a média da semana passada teve um avanço de 2,9% a R$ 79,94 a saca de 25 quilos, que equivale a 3,197 a tonelada. Em Mato Grosso do Sul, por conta de uma demanda bastante fortalecida, principalmente quando se fala em negociações entre fecularias, a alta semanal foi de 3,4% a R$ 77,18 a saca de 25, que equivale a R$ 3.087 por tonelada. No Paraná, o avanço da média foi de 3,1% com a saca em R$ 81,72, equivalente a R$ 3.268,68 por tonelada. Mesmo com um mercado um pouco menos ativo, a média do oeste do estado de São Paulo subiu 0,7% na semana a R$ 77,60 por saca de 25 quilos, o que equivale a R$ 3.113,40 por tonelada. Bom, até mesmo o mercado de farinha, que vinha com bastante lentidão nas últimas semanas, esboçou uma leve reação na semana passada. Houve mais negócios efetivos, claro, ainda abaixo das expectativas dos agentes, mas isso aí contribuiu para preços mais firmes. O preço médio da saca de 50 quilos da farinha de maniota fina ficou em R$ 113,37, com uma valorização de 1% na semana. No caso da farinha grossa, houve uma leve reação de 0,4% na semana a R$ 90,78 por saca de 40 quilos. Então, seguimos atentos acompanhando as mudanças no mercado. Mercado de Mandioca tem o apoio do SINP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e DABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca.